Olá, bom dia. Dois menores foram apreendidos em São José dos Campos suspeitos de roubar um veículo na zona sul da cidade durante a madrugada de hoje. Com eles, a polícia militar apreendeu o dinheiro, o celular da vítima, além de um simulacro de pistola. A Prefeitura de Taubaté e o governo do estado renovaram o convênio que vai dar continuidade aos serviços da Sabesp, responsável pelo abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto no município. A partir do novo contrato, válido por 30 anos, a estatal promete investir mais de R$ 265 milhões em toda a rede da cidade. O contrato anterior foi encerrado em 2011 e de lá pra cá, Prefeitura e Concessionária negociavam os novos valores. Daqui a pouco eu volto com outras notícias da região no Bande Cidade, primeira edição, que começa às 5h para 1h da tarde. Até mais!